Olá, gurias e gurias! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje estou com uma pessoinha no meu cenário se coçando Talvez ela saia porque ela fica se mexendo Então, hoje, como vocês leram, eu vou falar pra vocês Vou mostrar pra vocês algumas das comprinhas que a gente fez da Flor São bastante coisas porque a gente comprou assim pra ficar mesmo Não precisar ir na pet de novo comprar Então, vou começar mostrando pra vocês. Vamos lá! Então, eu vou começar mostrando pra vocês as coisas de higiene Que estão nessa sacolinha aqui, que eu já tirei Eu comprei tudo na Quem Mora em Porto Alegre Eu comprei na loja Animal, tudo junto O nome vai estar aqui E na Nonoai, aqui da Zona Sul Então, eu comprei isso aqui Eu não, meu padrasto comprou Então, a gente comprou isso aqui pra pôr água e desinfetante Pra quando ela fizer xixi ou cocôzinho A gente vai colocar assim pra não ficar com cheiro ruim Então, isso aqui a gente comprou Na verdade, isso aqui é pra casa, mas é porque ela vai fazer cocô e xixi Então, como ela não sabe fazer ainda no jornal A gente vai botar pra não ficar com cheiro Outra coisa foi o xampuzinho pra filhote A gente comprou esse aqui, dessa marca que eu nem sei que marca é essa Sansol Dog É tudo que escolheu, então... Ele tem cheirinho de Johnson Bem bom E aí, a gente comprou isso aqui tudo Porque a gente quer dar banho nela por enquanto em casa Porque ela não tem as três vacinas Então, a gente vai dar em casa por enquanto Então, esse aqui Aí, a gente comprou uma escovinha A gente comprou... Gente, o preço eu não tenho aqui Mas, se eu não me engano Esse aqui foi R$6,00 Esse aqui foi R$11,90 E esse aqui foi R$12,00 Aqui é o preço Olha, a gente não vai aparecer Ok, apareceu Então, é rosinha Aí tem um ganchinho pra pentear Ela é melhor pra pentear Ou esse tipo de pelo E ela tá comendo alguma coisa Que eu não sei Então, é isso aqui É Furacão Pet, o nome Então, é isso aqui Isso aqui a gente comprou pra ela Que é tipo um pente fino Só que é pra cachorro A gente pagou R$10,00 E ela veio com os bichinhos Então, a gente resolveu pra passar nela mesmo Então, a gente comprou Pagou uns R$10,00 Higiene foi isso Aí a gente também comprou Ração, né Pra quem quiser saber a ração que a gente usa A gente usa essa aqui A Premier Ó Pra chih tzu filhote A gente usou em todos os nossos cachorros A Premier A gente gosta bastante Bastantes E a gente pagou R$78,00 Em 2,5kg Foi bem em conta Então, olha Compramos Então, a gente comprou Alguns brinquedinhos pra ela Que a gente nem abriu Pra mostrar pra vocês Então, a gente comprou É Um cachorrinho Parece ela Meio que pra Que é um chaveiro A gente vai tirar pra ela não Se engasgar nem nada Então, como parece ela A gente comprou pra ficar como companhia A gente pagou R$7,90 Esse cachorrinho Só comprou o meu pra ficar com ela E ela vai estraçalhar tudo Então Tadinha Tô cheio de tamar Então Ó a flor Deixa eu tirar Não, eu vou dar pra ela Vou ter que tirar isso aqui Então Toma Deu Ó Então ela já tá ali A gente vai tirar o O coisinha Mas é só pra ela ficar no vídeo mesmo Que a cara fala paradinha O próximo É um kit Que a gente comprou Pra cachorros pequenos Esse é o P Pequenos A gente pagou R$25,90 Com três Achei bem legal Tem três Tem esse Coisinha aqui Eles são meio macios E tem cheiro Então É muito bom pra ela Ela vai gostar Então tem esse aqui Tem isso que eu não sei o que quer Esse aqui é um mocinho Esse que eu não sei o que quer Esse aqui é uma bolinha Pra ela brincar De brinquedinho foi isso E agora eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou assim Pra comida e tal Ela tá virando aqui atrás Olha que ela tá toda louca Ela gostou Então eu vou começar mostrando pra vocês O que a gente comprou de comida Bom A gente comprou esse aqui Pra armazenar Toda a coisinha dela A raçãozinha A gente não comprou grande Porque se coloca todo o saco Fica meio mole Então aí é só abrir aqui E vira E pronto A raçãozinha dela Então esse aqui é bem legal E a gente pagou Esse aqui Eu Se eu não me engano Foi R$5,90 R$6,90 Por aí Mas não tem preço Eu tô sem a nota A gente também comprou Essas coisinhas Pra ela começar a morder Porque o dente dela tá crescendo E tal Então a gente comprou Pra ela começar a morder A gente pagou R$3 E É bem legal E ele é bem mole Assim Eu acho que ela vai gostar Nós compramos também Esses petiscos Pra quando ela faz alguma coisa legal A gente dá pra ela Ela fez xixi agora Por isso que tá aberto E a gente deu um pra ela Que tá aberto Então eu vou mostrar pra vocês Como é que é Vem nessa caixinha Esse aqui é pra deixar o cachorro Mais calmo Ela é muito calma Mas a gente comprou pra testar A gente vai comprando Pra testando Qual é a melhor pra ela Então a gente comprou esse aqui O sabor eu não sei o que que é Mas enfim Ó Aí vem no saquinho vários Aí tu tem que abrir Aqui o saquinho Daí vem assim Estranho Deve ser bom pra ela Ela tá comendo Como ela não mastiga Tem que meio que quebrar pra ela Então eu fui dando pra ela Pra ela Ela gostou só do cachorro Por enquanto Então esse aqui A gente pagou R$8,50 Focou R$8,50 Dessa marca Equilíbrio E pra terminar a coisa de comida A gente comprou Isso aqui pra ela Vou mostrar pra vocês Um bom pai de almoço Bom O encaixado ele fica assim É um rosto super neon Aí ela vai tomar Aqui a gente vai colocar comida E aqui ela toma água Então é bem legal E aí a gente só regula Do tamanho que a gente quiser Quando ela for crescendo Vai deixando mais alto E fica assim É muito bonito E por último Mas não menos importante A casinha da flor Que a casinha da flor É de Flores Então ela fica assim Olha gente Que maravilhosa Ela é cheia de flor E ela é toda estofada E a flor já está aqui Porque a flor já gostou Olha como ela é Ela é cheia de bolinhas Então ela é linda Ela é gigante também Pro tamanho da flor Então já vai dar Pro tamanho dela grande E ela Hum Adorou né flor E então foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Clique no gostei aí pra mim Se inscreva no canal Clicando aqui embaixo Comentem se vocês gostam ou não Eu não lia no canal Ah no canal do Arthur Que é Arthur de Melo Gomes Então é isso Um beijo E Tchau